Sou Silvia Barbosa e vim compartilhar com vocês os meus sapatos favoritos do momento. Vem comigo! O primeiro que eu amo é esta papete com velcro. É estilosa, fácil de calçar e eu uso muito no meu dia a dia. Inclusive fica perfeito com este look. O segundo favorito é este slimback clássico que não sai de moda. O bico fino deixa o look super arrumado e elegante. E essa pedraria de coração dá um charme a mais. O terceiro modelo exibe os brilhos dos cristais aplicados nas tiras finas. E palmilha macia que encaixa perfeitamente nos pés. Por último, esta novidade em metalizado com design diferenciado. Ela tem encaixe para o dedo e cobre parcialmente o peito do pé. Deixando o visual muito sofisticado. Gostaram? Encontre nas lojas La Femme, nas melhores multimarcas em todo o Brasil. E também no site lafemecalçados.com.br E aí E aí E aí E aí